O que a gente vai fazer agora? Nós vamos validar esses dados aqui do usuário, ou seja, quando for cadastrar um novo usuário, a gente precisa validar esses dados. Por exemplo, eu quero que o nome esteja um padrão, eu quero que o e-mail realmente seja um e-mail, esse e-mail tem que ser único, eu quero que o password tenha uma quantidade de características, ou seja, em quantidade mínima, quantidade máxima, esses pontos de validação são extremamente importantes. E validação no larvo é algo bem simples, bem fácil de fazer, porém existem maneiras corretas e maneiras erradas de fazer, e eu vou mostrar aqui a maneira correta de fazer. Você pode eventualmente ver alguma outra forma de validar, mas a forma que eu vou mostrar aqui é a forma realmente recomendada pelo próprio doc do larvo. Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso user controller, temos aqui o nosso metastore, simplesmente estou pegando request e cadastrando os dados no banco de dados sem validar nem nada. Então se tiver algum dado errado aqui, ele vai estourar um exception no banco e não vai funcionar. Então o que a gente pode fazer para validar isso? Eu poderia validar diretamente aqui no próprio método, que é a forma errada, porque o nosso controller sempre lembra isso. Um controller tem que ser simples. Se tiver alguma lógica no controller, está errado. Quem tem que cuidar da lógica são outras camadas, podia ser um service layer, repository, mas aqui o grande ponto é que o controller tem que simplesmente repassar as responsabilidades. Inclusive até esses crates, esses dados, criptografias sem, a gente podia jogar isso lá para o nosso model. Eu estou falando model, mas eu podia criar um repository, mas se eu for falar de repository, talvez vai ficar um pouco difícil de entender. Mas perceba que o controller tem que ser enxuto. Então para fazer a validação, a gente vai criar uma class específica para ficar as validações. Então deixa eu dar um CTRL J, novamente o WhatsApp entra em ação, porque ele vai criar essa class para a gente. Aqui a gente vai criar uma class chamada, ela é do tipo request, que é um form request, form make do response request. Aqui a gente dá um nome do que esse request vai fazer. Algo bem comum é você criar aqui, por exemplo, o store, que é a action, que a gente está trabalhando aqui, store, user. Outro padrão também, esse eu gosto bastante, que aí eu consigo centralizar a lógica tanto de criação quanto de edição na mesma class. Isso é bem importante. Simplesmente nos facilita para você não ter duas validações, já que são algo bem semelhante, em duas classes diferentes. Pode seguir assim também. Talvez eu pensassem até ficar mais coerente com os princípios do solid. Porque cada uma tem uma responsabilidade bem definida no sistema. Vou criar aqui um store, update, ou seja, a action, ele vai servir tanto para validar o store e o update, e o user. Aí você podia até passar aqui um form request, algo comum também. Veja aquilo aqui, dentro de app, http, requests, um novo request. Aqui no nosso request, no .j, em authorize, é simplesmente para verificar se esse usuário que está fazendo esse cadastro, fazendo essa ação, tem autorização para fazer isso. Por default é falso. Como aqui não é o objetivo de a gente trabalhar com a CL, que é authorization, eu passo para true. Perfeito. E aqui em rows, a gente vai fazer as nossas validações. Então, que primeira validação que a gente vai fazer? É falar para o name. Eu posso passar um string com todas as validações, falar, por exemplo, o name, ele é de preenchimento obrigatório. Depois eu convido você a olhar na documentação do Laravel, tem N validações possíveis. N. Então, eu vou falar aqui o name, ele é tipo obrigatório. Aí eu posso passar aqui um type, falar que é do tipo string. Falar que a quantidade máxima é 255 caracteres. E a quantidade mínima, então, 255, pipe, a quantidade mínima de caracteres é 3. Não existe ninguém com nome com menos de 3 caracteres. Aí outra que eu vou mostrar é diferente, aí nós temos o e-mail. Agora eu posso passar também outra opção, acho que está mais coerente, acho mais bonito dessa forma aqui, mais visualmente legal. Bom, aí eu passo as validações pelo array. Então, eu vou falar aqui o e-mail, ele é do tipo preenchimento obrigatório, então record. O tipo e-mail, o Laravel tem uma validação específica para e-mail. Então, você não precisa fazer nenhuma expressão regular, embora é possível você fazer uma expressão regular, mas não precisa disso, que o Laravel já tem isso pronto para você. e vou falar que ele é único, então, passe unit. Unique na tabela users. Então, este e-mail é único. Depois tem a questão de unique para update, mas relaxa. Perfeito. O e-mail está validado. Eu vou validar o password também. Então, ele é required. Placa quantidade máxima de caracteres. Vamos lá primeiro o min. Então, você tem no mínimo 6 caracteres. A senha. E no máximo, por exemplo, 15 caracteres. Acho que a pessoa que colocar mais de 15 caracteres, ela não vai lembrar nunca. Então, está ok. Outra opção também interessante do Laravel, ele é muito robusto, questão de validação de também. Eu podia passar aqui, por exemplo, um. Não é o caso, mas só para mostrar que é possível. Passar aqui um no Able. E esse no Able é interessante o seguinte. Eu estou deixando esse campo opcional, mas se preencher o password, a quantidade mínima de caracteres tem que ser 6 e a máxima 15. Então, veja que você tem essa opção. No caso, todos os nossos campos aqui são de preenchimento obrigatório. Então, required. Legal? Está criado aqui. Nunca esqueço de passar o otherwise para true. E as regras são essas. E agora, o que a gente faz? Bem simples. Você vem aqui no teu store. Ao invés de injetar aqui o nosso request. Depois eu vou explicar sobre essa injeção aqui. E a gente vai injetar o nosso store update form request. Store update form request. Confiro se importou lá em cima. Importou. E está ok. Já está validando. Então, aqui se eu tento cadastrar agora, não vai mostrar as validações, porque a gente não fez aqui a lógica para mostrar os erros de validação. Mas veja que já não está persistindo no nosso formulário. Ou seja, se eu não coloco os dados corretos, ele já não cadastra. Agora, para finalizar aqui, o que a gente pode fazer? Eu tenho que mostrar essas mensagens de erro. Vamos abrir aqui nossas views. Nosso create. E eu vou mostrar as mensagens de erro de validação em cima do formulário. Então, aqui eu vou utilizar uma diretiva agora diferente, que eu não mostrei ainda, que é bem comum. Então, é if. Então, if. A gente pode fazer o if, else, else, if. Tem tudo isso. Aqui, o larval, ele disponibiliza para a gente dentro do blade uma variável chamada errors. Aí, a gente utiliza o n, para verificar se tem algum tipo de erro. Então, como se eu utilizar essa variável que não existia, ele vai dar um erro. Mas o larval, ele injeta automaticamente essa variável errors. Então, para verificar se tem algum tipo de erro. Se tiver, eu vou fazer um for it para exibir todos os erros. Que, por exemplo, no caso aqui, tem erro para e-mail, para nome, para e-mail, para password. Então, vou deixar dentro de uma ol. Deixar uma class aqui, depois a gente vai formar isso. Errors. Aqui, eu faço um for it para ela pegar todos os erros. Para pegar os erros, a gente pega a nossa variável errors. All. E eu vou jogar isso prendendo uma variável chamada error. E aqui, agora, eu basta simplesmente imprimir essa variável error. Então, aqui eu imprimo. Error. Se eu atualizo aqui, veja que não deu nenhum erro, porque nem entrou nesse if. Mas, agora, se eu envio, está aqui. O nome de preenchimento é o oratório. O e-mail de preenchimento é obrigatório. O password é o de preenchimento é obrigatório. E se eu coloco os dados corretos? Aqui, eu errei alguma coisa. Quer ver? Validate mix. Ao invés de passar minho, eu passei mix. Bem importante quando você se erra aqui, ó. Porque, sempre, olha, como eu coloquei um nome que não existe, de uma validação, ao invés de colocar minho, eu coloquei mix. Então, validate mix. Fácil de resolver. A gente vem lá no nosso store. E, onde eu coloquei mix, aqui. Update min. Agora sim. Atualizo. Aqui, de novo. Ele não persiste os dados do formulário. Depois eu mostro como a gente persiste eles. Aí, está falando que o nosso password aqui contém muitos selectares. E aí, para você ter nossas validações aqui, ó. Quantidade máxima, que tem que ser 15. Coloca a senha e cadastrou com sucesso. Perfeito. E agora, só para finalizar aqui, ó. Essa aula. O que eu vou fazer? Eu vou fazer persistir os dados. Ou seja, se eu subo meu nosso formulário aqui agora. E eu coloquei um e-mail. Seja ele qual for, errado ou certo. Eu quero que persistisse esses dados. Ou seja, para eu não ter que ditar de novo, caso eu tenha uma falha. Então, o que a gente vai fazer? Aqui você pode vir no value. No atributo value. Aqui a gente utiliza um outro helper do Largo. Chamado out. Com o nome do campo. O nome do campo é name. Então, eu vou fazer isso para todos. Então, eu pego o name. Persisto ele. O e-mail. E assim a gente não precisa persistir. Não é interessante. Então, atualizo aqui. Veja que não tem nenhum erro. Se eu coloco o nome, manda enviar. Veja que ele persistiu o nome. Perfeito. Então, é isso aí. E bora para a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.